Renan, a situação está grave. Grave e vai incomplicar. O que é grave? Fazer nada. É presença. Todos vão fazer. Todos vão fazer. E essa é a preocupação. Porque assim, ela não se sustenta mais. Ela tem três países. A mais simples, ela pede licença. Ela continua a presidente. Eu pede essa conversa também. O Michel assumiria e garantiria a ela e o Lula. Fazia um grande acordo. Ela tem três saídas. Licença, renúncia ou imprítima. E é, vai ser rápido. A mais segura para ela é de licença e continuar a presidente. Se ela continuar a presidente, o Michel é uma sacana de... A melhor solução para ela é um acordo que a turma sopa. Não com ela, negociação é importada. Fazer o parlamentarismo e fazer o plebiscito, o suprêmio de vida, que é três anos. Aí faz a eleição. Mantenha a eleição. Presidente com o novo ator. Você tem uma grande problema. Você tem uma grande problema. O meu livro, então, é o seguinte. Você tem 30 dias para fazer essa coisa. Não tem mais disso. A economia não se sustenta mais. Não está esforço. Quer que eu faça uma avaliação de uma dele? Não acredito em 30 dias. Não. porque se a Odebrecht fala e essa mulher de João Santana fala que é o que está posto o meu filho da puta da maior da maior tem certeza que eu sou o caixa de vocês eu não sei o que tem que ser ele encontrou nada ele encontrou nada então ele é indivíduo lá de vocês e diante Ricardo e diante Paulo Roberto dos Quinhentos e joga a rua com o muro e aí ele acha que no muro, o muro vai me prender e aí quebra a resistência e aí se vê então um precisa ver tenta ver o que vai ser o presidente não é difícil porque se me jogar lá embaixo eu estou perdido e aí fica uma coisa e é esse e isso não é análise ele está insinuando para pessoas que eu devo fazer aquela coisa toda e isso não dá porque isso quebra tudo isso que está sendo feito esse cara é mau é mau é mau é mau agora a gente tem que administrar esse direito eu inclusive estou aqui desde ontem vou ficar aqui para mim que tem que ter uma ideia de como é que está aqui porque se esse vagabundo jogar lá embaixo é uma merda eu queria ver se eles fazem uma conversa vocês que alternativa eu teria porque eu que estou planei fazer uma conversa particular com o Romero sei lá e deixei que saí do interdício eu estou aqui para esperar vocês para poder ver agora é um vagabundo ele não tem nada contra você nem para mim a pressão que ele quer usar que está insinuando é que já dando prazo e etc e vai me apartar de vocês mesmo a pena já deu sinal com a filha do Eduardo e a mulher quem faz a filha do Eduardo a porra da minha não tem nada inclusive falsificaram o documento dela ela só tem um essa é o usuário de um cartão de crédito e esse é o caminho que tem que fazer para portar pela ação então precisa ser feito algo no Brasil para poder mudar esse grupo e nem dar uma parte eu sinto vai dizer alguma coisa de vocês eu sinto eu sinto é um martiroso mundo o acordo de cerveza era para ele gravar gente eu acho fazer aquele negócio do J.A. Michel como é que está como é que está a tua relação com o Michel não tem nada aqui Michel tem que sumir nós estamos apoiando ele porque não é interessante brigar mas eu lembrou muito o Eduardo o Jada me reclamou como foi lá na cara dele estava lá o Eduardo com ele e o Jada disse porra ele também é demais né Renan tem um sacaneamento no ano passado não sei se tu viu um material que saiu na quinta ou sexta-feira um cara aqui do UOL um jornalista aqui dizendo que quinta-feira tinha viajado à pressa é sacanagem tu viu? e que estava sendo montada uma operação no Nordeste com a Polícia Federal o caralho na quinta-feira então não me vim tem que pensar como é que tu encontra uma saída para isso aí porque isso aí se viu não, 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 não não por que, velho? não, se fosse um imbecil como é que tu vai sentar numa mesa para negociar e se está mais para ser preso é importante que a gente conhece é imbecil não, mas mesmo que o verso eu não ia dizer, porra eu não ia se fragilizar se não é imbecil agora a dor passou de qualquer limite passou eu marquei para toda a primeira conversa inicial como tomei para marcar ela me disse que a conversa dela com o João Roberto foi desastrosa e ele disse para ela ela reclamou ele disse para ela que não tinha como excluir ela disse que tinha como excluir porque ele tem incluído em situações semelhantes e ele disse que está acontecendo um efeito manada no Brasil contra o governo e ele estava disposto a assumir o governo assim um verbo também ele me perguntou se chamou alguém eu acho que é que ele pode pensar eu estou guardado eu não posso falar nisso porque se houver um quadro que é o pior que há de radicalização institucional e ela resolva ficar a guerra não tem força ela tem para ir para lá e montar um governo aí é o parlamentarismo é o lula é o branco e ela avaliou esse cenário que eu não deixei ela falar sobre a renúncia o primeiro cenário e ela foi falado que eu conheço a senhora prefere morrer para deixar a pessoa vai impedir eu sinceramente acho que vai ser traumático eu acho que vai ser desaparelhado do poder e o PT quando o Lula me encanta reatender o legalista que aí não entra só mais um petista legalista onde o Cássio falou é o seguinte o PT tem que se convencer que eles é o próximo da lei é o próximo da lei E eu sou a esperança que a gente tem que alguém fazendo um pacto de Cássio vamos passar o Brasil a borracha no Brasil esse cara do procurador primeiro não pode fazer delação premiada a primeira coisa que aí você regulamenta a relação estabelece acaba com a segunda instância que se apavorou todo mundo a lei diz que não pode prender depois da segunda instância e ele aí dá uma decisão e é muito bem girl segundo lugar negocia a transmissão com ele e fazer o e não negocia com ela negocia com todos e caiu junto com ela ela não lembre isso é verdade Ela está acreditada, ela está gripada, muito gripada. Aí ela diz, Renanense de aquilo, Levan Dobbs, que era um começo a pouco, sobre uma salida para o Brasil, sobre as dificuldades, sobre a necessidade de conter o Supremo como guardião da Constituição. Levan Dobbs só veio falar de aumento, isso é uma coisa inacreditável. Vamos fazer um Supremo tão melhor, e o novo Supremo com essa mulher vai ser pior ainda. Como é que não tem o Dianne que tem que fazer? Não tem um plano B, nem C, ela abaixou a guarda, não se entregou. É, mas eu perdi, eu não sei, 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 eu porque eu tenho que fazer aqui, eu cumpri aqui, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer tudo, incluir esse é o que você começa com a Ress. Ele está com a bola na mão. Ele tem que fazer, porque o Michel é um elemento mesmo, meu amigo, da central, ao meu ver. o que você tem o primeiro bicho aí não fica calado não fala não fala pelo amor eu pergunto ao meu lado do partido não adiantava brigar a bola estava no seu colo no 30, 60 dias estava no seu colo não tem cara da república mais importante que você hoje se você tem trânsito com todo mundo essa foi a conversa com o PSDB tu ganhou no mesmo dia segundo tu ganhou uma força que tem um vínculo então agora tu tem que dar uma para salvar o Brasil e tem que e esse negócio só salva se botar todo mundo por deixar que morro pode integrar para onde ele está e aí 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 tem que ter e aí e aí e independente também e aí a que heróis fez o meu prato com essas empresas é com o dono se botarem vai ela é algo que eu nunca falo que é ativo é bom votar e na liniência a liniência não está clara ainda É uma das coisas que tem que entrar no pacote, no pacote. E tem que entrar. Não foi feito, né? Os militares, os militares, o processo é assim, vamos passar o Brasil daqui pra frente, assim, pra trás. E se não, esse pessoal fica eternamente com a espalha na cabeça. Como importa o nível de governo, não importa o nível de governo, não importa o nível de governo. É pra me deixar, é prisioneiro, trabalhando. Eu tava reclamando aqui. Todos os dias. Toda hora. Eu não consigo mais cuidar de nada. É pra todo mundo sentir uma peça na volta. E tudo por medo. Só pra ninguém. Não dá. A aéreo só tá por medo que eles não tinham a minha frente. São brinquedos. E o que é que você diz para mim que eu já puder o sinto que ela tem para mim, sem mais. Eu não sei o que é do outro lugar. Não vai ficar como está, mas se encontrar uma solução. É que vai ser um homem de novo. É uma estrutura. Por exemplo, a mulher que ela é. E 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 a mulher que ela é. casos do ar nós temos vários indicadores que não isso virou uma manada para a situação virou uma manada para todo mundo quer dizer de uma maneira sutil de dizer acabou né